Eu estou trabalhando em Portugal e outro dia eu estava no carro indo para o trabalho e um entrevistador estava conversando com um grupo de crianças e perguntou a elas o que vocês sabem falar em brasileiro? E uma menininha respondeu, ah, que legal! E o locutor perguntou, e você sabe o que é que legal? E ela falou, que fiche! Então, existem muitas diferenças no nosso linguajar entre Portugal e entre o Brasil E existem muitas outras diferenças culturais, na alimentação Então, por exemplo, aqui eu já fui convidada para algumas festas, para alguns eventos E eu sou nutricionista, então você imagina o meu desconforto de chegar nesses eventos e ter um porco inteiro morto na mesa principal com cabeça, focinho todo, corpo inteiro do porco, porco inteiro E eu fui perguntar para as pessoas por que toda festa que eu vou existe esse porco E eles falaram que é algo bem antigo, é uma parte da cultura deles Antigamente, quando você era convidado para a casa de uma pessoa Eles falavam, nossa, olha o tamanho do porco que eu matei para você Olha como você é bem-vindo aqui, como eu gosto de você Então, quando a gente viaja, a gente tem que ter a cabeça aberta Para aproveitar o que aquela cultura tem a oferecer E para que a gente possa conhecer pessoas interessantes É como quando a gente viaja Se a gente viaja com a cabeça muito fechada, nada vai estar bom Então, o Brasil, que é um país enorme Se você mora no Sul e viajar para o Nordeste E tem aquela água deliciosa da praia quentinha Mas você não está acostumado Você pode simplesmente pensar Essa água aqui é muito quente, eu prefiro ir lá de casa E aí você não aproveita a experiência O contrário, se você é do Nordeste, é do Norte E viaja para o Sul, vai achar a água fria demais E se ficar só olhando para o lado negativo Ou para aquilo que você não gosta Você também não consegue aproveitar a experiência Então, quando a gente está trabalhando em outro país Vivendo em outro local Temos que ter a cabeça aberta Porque nós conhecemos no caminho Pessoas maravilhosas E temos experiências incríveis E o importante é justamente estar conversando Para descobrir por que é que existem essas diferenças culturais Uma coisa que é muito similar Entre Portugal e o Brasil É que todo mundo vive para comer Então, aqui em Portugal Meu doce favorito é o pastel de natas Quando está, assim, saindo do forno quentinho Eu acho uma delícia Muito gostoso mesmo Mas as pessoas comem muito É como no Brasil Tem aqueles bufês enormes E comida em quantidades grandes E uma coisa que isso acaba ocasionando É o aumento do peso da população Então, no Brasil Temos 50% dos adultos acima do peso Em Portugal também Uma incidência muito grande de pré-diabetes Pré-diabetes é a condição Em que a glicose sanguínea começa a aumentar A pessoa ainda não é diabética Mas se não se cuidar Vai evoluir para isso Porque o pâncreas está precisando trabalhar demais Para colocar todo o açúcar que a gente está consumindo Dentro das células E com o tempo ele pode entrar em falência E essa quantidade de açúcar De glicose elevada na corrente sanguínea Por muito tempo Aumenta o risco não só de diabetes Mas de doenças cardiovasculares De problemas nos olhos De doenças renais De derrames De infartos E quais são os principais fatores de risco Para o pré-diabetes E para o diabetes Justamente Estar acima do peso Ter mais do que 45 anos Então, daqui a 6 meses Eu estou aí nesse grupo Ter um pai, mãe, irmão ou irmã Com diabetes tipo 2 Estar fisicamente inativo Ou então fazer pouca atividade física Alguns estudos dizem que quem faz Atividade física Menos do que 3 vezes por semana Também estaria em risco Mulheres que tiveram diabetes Na gravidez E pessoas com alto nível de estresse Todas essas pessoas Desses grupos Têm um risco aumentado De estarem desenvolvendo Pré-diabetes ou diabetes E quais são os sintomas? Muita fome Muita sede Estar urinando muito Muita vontade de ir ao banheiro Boca seca Dificuldade de concentração Dificuldade de perda de peso Dificuldades sexuais Disfunções sexuais Infecção por fungos Principalmente nas mulheres Coceiras pelo corpo Problemas de pele Ou então dificuldade para cicatrização De alguma ferida Quem tem pré-diabetes Quando faz o exame de glicose em jejum Muitas vezes encontra esse exame normal Então o diagnóstico do pré-diabetes Precisa ser acompanhado Pelo exame de insulina E pelo exame de hemoglobina glicada Ou então pelo teste De tolerância oral à glicose Então para diagnóstico do pré-diabetes Nós vamos usar esse conjunto de exames Então a glicose em jejum Pode estar acima de 100 Entre 100 e 126 A partir de 126 Já é considerado diabetes É lógico que vamos avaliar Os outros exames também Hemoglobina glicada Entre 5.7 e 6.4 Acima de 6.5 Diabetes E o exame de tolerância oral à glicose Ou seja, você vai tomar um xaropinho De açúcar Um xaropinho de glicose E se estiver até 199 Pré-diabetes Acima disso diabetes Então para prevenção Do pré-diabetes E do diabetes E para tratamento Temos que Fazer atividade física Nos alimentar bem Controlar os níveis de estresse Isso significa Diminuir o consumo de açúcar Diminuir o consumo de alimentos Ultraprocessados Consumir gorduras boas Como abacate Como castanhas Como azeite de oliva E consumir vegetais Verdes escuros Em abundância Pratique atividade física Porque Atividade física Vai ajudar A diminuir os níveis de estresse E além disso Vai fazer com que Você mantenha A sua massa muscular E nos músculos Temos muitos receptores Para insulina Então para prevenção E tratamento Do diabetes Isso é fundamental Manter esses receptores Em grande quantidade E com bom funcionamento E os vegetais Verdes escuros Assim como Vários outros vegetais Vão conter uma série De fitoquímicos Que são anti-inflamatórios Ou seja Vão manter esses receptores Funcionando bem Então uma dieta Baseada em vegetais É muito importante E tente Reduzir o seu estresse Porque com o estresse Nós produzimos Muito cortisol E quanto maior Os níveis de cortisol Quanto mais alto Eles estiverem Maior o risco De desenvolvimento De diabetes Então praticar Praticar atividade física É importante Dormir bem É importante Dormir o quanto O seu corpo precisa Para fazer os reparos Que só acontecem À noite O que mais? Praticar yoga Meditação Divertir-se Mas divertir-se Sem se endividar Porque dívidas São grandes fontes De estresse Então talvez Você consiga ser feliz Com menos Sem fazer dívidas Isso é importante Não estar endividado Não comprar mais Do que precisa Não comprar coisas Supérfluas Vão fazer você Relaxar E aí sim Os seus níveis de estresse E cortisol diminuem Isso também ajuda A prevenir o diabetes Então divirta-se Com coisas baratas Simplesmente estando Com os amigos Dando boas gargalhadas Caminhando pela natureza Então caminhar Pela natureza É muito importante No yoga Eles muitas vezes Falam das práticas De grounding De o que a gente Chamaria de aterramento Existem muitos estudos Mostrando que Estar perto da natureza Na praia Na grama No parque Enfim Estar perto da natureza Reduz muitos níveis De estresse Isso ajuda A controlar a compulsão Alimentar Ajuda a diminuir A inflamação do corpo Ajuda a prevenir Uma série de doenças Como diabetes tipo 2 Então Fique perto da natureza Vai ser sua melhor amiga Pra você se manter saudável Por muito tempo Aplausos do corpo Aplausos do corpo Aplausos do corpo